Quem flaca é o Igor, hoje estou na Killah Killah Kids mais uma vez, já estamos em clima natalino O Natal está chegando né, olha meu look que legal Estou aqui com a Samila Com a Gigi E com a Gabi Tem duas Gabis Pessoal, cada look mais lindo na Killah Killah Kids Com essas meninas maravilhosas, tá legal né Então, já reserva esse Natal Vem pra Killah Killah Kids, tem um presente certo pra você Aqui na leção da Killah Killah Kids está cheia de looks muito bonitos Então vem pra cá, que você vai ficar muito feliz Rua Barão de Tapura, 2129 Killah 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 Kids, o melhor para você I thought I'd take a ride And soon Miss Fanny Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau